Mas vamos falar de coisa boa, porque hoje é sexta-feira! E hoje tem uma brincadeira muito legal! É a pancada nos ovos! Olha, gente, só perguntas fáceis, tá? Eu pedi pra facilitar a vida de vocês, né? Microfone, por favor, diretora. Produtora, a Thalita. É, Thalita. Você não deu os 50. Ela não deu os 50 da menina, agora tá com mais. Vamos lá. Atenção. É o seguinte. Eu vou chamar os meninos do elenco, os mais queridos do Brasil, e vou fazer uma pergunta. Se eles errarem, é eles que escolhem o ovo? Se eles acertarem a pergunta, eles escolhem o ovo. Aí eu dou uma pancada no ovo da cabeça deles. Isso, cala a boca, fica na sua, uma regra que é minha. E se... Peraí, 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 peraí. Você tá discutindo com ele? Não. Não, não, mas deixa comigo aqui que eu acerto no lugar dele. Ele tava calado o problema todinho, como resolveu se manifestar. Tão bonzinho, eu tô feliz com você aqui. Vamos lá. Caso eles errem, eu escolho o ovo e dou uma pancada no ovo deles. Pronto, deixa comigo. Então, primeiro, pra começar, vem a você, Zé Ressaca. Vem a você. Oi. O diretor não tá falando comigo. Tá bom, tá bom. Era pra falar? Não, não, não. Tudo bem. Quem... Essa é fácil. Vai cair no Enem, vai cair na prova, tá? Quem inventou a lâmpada? É... Newton. Newton, 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 Newton. Isaac Newton? Não. Thomas Edson. Thomas Edson? Caramba! Quem escolhe sou eu, tá? Ai, meu Deus. Ele inventou o que, Isaac Newton? Como é? O que ele inventou, Isaac Newton? Eletricidade, né? Bom, mas vamos lá. Eu escolhi. Tá bom. Passa o microfone. Vem... Vem cá. Quem é que eu chamo agora? Vem cá, Coringa. Coringa. Esse lado de cá. Vamos lá. Tanto faz. Qual o nome do líder da Coreia do Norte? Jong-Chin-Yun. Errou. Kim Jong-Un. Então, então, Kim Jong-Un eu falei. Não, não, não. Eu falei? Não, não, não. Kim Jong-Un. É, hein? Então, Kim Jong-Un. Não. Vamos lá. Ei! Sorte da... Muita sorte. Ele achou o ovo premiado. Ele achou o ovo premiado? É o premiado, hein? Eita, olha. É o ovo premiado. Ele ganhou o quê? No final, olha. O bicho é de sorte mesmo. Isso. Isso é uma maldiçoada. Tem outro? Tem outro? Tem outro? Vem pra cá, Vodú. Vem pra cá, Vodú. Qual a montanha mais alta do mundo? Tempo esgotado. Ah, tava indo tão bem, não é? Vamos lá. Ah! Vem pra cá, Gebiel. Gebiel, Gebiel. Quais... Atenção. Tira o bonezinho. Tira o bonezinho. Isso. Quais as duas línguas mais faladas no mundo? Inglês e mandarin. Certa a resposta. Miserável. Escolha o ovo. Escolha o ovo. É limpar a sua cabeça. É. Como é que é? Vamos lá? Aê. Próximo. Chezaca. A mais fácil hoje pra você, tá? Quanto tempo a luz do sol demora pra chegar à Terra? Ah, isso é fácil. É oito minutos. Oito minutos você está a resposta. Escolha o ovo. Tá bom. Também o microfone. É... Coringa. Bora, Coringa. Segura o microfone. Qual o maior país do mundo? China? Escolhado. Rússia. Eita. Eita fé, bitiva. Peraí. Vamos lá. Microfone, meu filho. Microfone. O próximo é... Vudu. Vudu. Vem, Vudu. Vai, segura aí. Qual? Vá, palavra, jovem. Vá, palavra. Vá, palavra. Vá, palavra. Vá pro banheiro, vá. Quais são... personagens principais do seriado norte-americano, Friends? Cinco. Seis. Errou. Ah... Ah... Peraí. Peraí. Vem aqui, escolhe o sorriso, vá. Aqui. Vamos lá. Zé Ressaca. Em que ano... Silêncio. Não ajudem. Em que ano o homem pisou na lua? 1969. Certa a resposta. Pega, pega aí, vá. Pega, escolhe o ovo. Escolheu? Pronto, vá. Tá. Próximo, próximo. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O programa tá indo muito bem. Tô muito orgulhoso de vocês, hein? Qual o maior animal terrestre? O elefante. Tá faltando alguma coisa. O elefante? Tá faltando? Sim. O elefante africano. Certa a resposta. Escolhe o ovo. Jéssica! 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 Não inclui, não. Ei, vem! Não, não. O que é isso? Primeiro você empurrou ela. Você quer participar por livre e espontânea vontade? Sim. Sim ou não? O que é a pergunta? Você quer... Ah, não. A primeira pergunta que eu estou fazendo é essa. Você quer participar por livre e espontânea vontade? Não. Então sai. Vai, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, quem é? Vudu. Vudu. Qual o nome... Mas por que essa música é do Inferno, um bruxo? Silêncio. Qual o nome artístico? Da cantora Larissa de Macedo Machado. Danou, sei não. Tempo esgotado. Anitta. Vamos lá. Qual a ave... Qual ave? Ave. É capaz de bater as asas até 200 vezes por segundo? Gavião. Gavião. É o que? Responda. 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 Gavião. Gavião, teu pai é aquele cuno. Vai, vai, vai. Escolhe aqui. Ele errou. Acertei? Ele errou. Não, ele errou. 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 É o beija-flor. É o beija-flor. Desculpa, ele. Como é? Dois minutos apenas. Está faltando. Atenção. Vamos lá. Quantas regiões do Brasil... Em quantas regiões do Brasil... É dividido? Resposta. Vamos lá. Cinco. Sim. Quais são? É... Tempo esgotado. Vai. Vai. Escolhe o... Vai, vai, vai. É você que escolhe. É, tem razão. Pronto. Coringa. Vamos lá. Coringa. Qual monumento famoso pela sua inclinação? É a torre de pizza. Certa resposta. Escolhe o ovo. Poxa, velho. Ai. Pessoal. Pessoal. Próximo. Vai pra lá. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro, pelo amor de Deus. Ei, não mostra não. Não mostra não. Não mostra não, não mostra não, gente. Vai, irmão. Mostra uma nojeira dessa. Vai, vai, vai. Venha, 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 venha. Venha ver você. Quem é o próximo? Vudu, Vudu. Qual o único mamífero que voa? Tempo esgotado. Escolhe o... Escolhe o... É o morcego. Vai. Qual? Aponte. Esse aqui. Vai, vai. Vai, vai, vai. Olha, meu. Último, último participante. É o GBL. Atenção, GBL. Deixa de nojeira. Vai pro banheiro. Qual é a língua oficial da Áustria? Inglês. Alemã. Escolhe. Escolhe. É o senhor que escolhe. É o senhor que escolhe. Vai, sai. Eu escolhe. Vem, vem. Pronto. Acabou o programa. Não esquece, tá, gente? O Coringa ganhou. O Coringa ganhou. Deixa eu anunciar. E o Coringa ganhou, com ovo premiado, 50 reais. Vai passar o mês todinho. Sai do mês. Sai do mês. Sai. Sai. Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes. Sim. 24 horas no ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá?